Não vou perdoar, eu vou clicar e pá, pá, pá Quem quiser abraçar meu carro, o papai vai bagunçar Eu vou clicar e pá, 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 pá Fala galerinha do canal do Loucos Pira, tudo bem com vocês? Hoje com mais uma videoaula de como remover conta Google J1 2016 Só que hoje eu vou fazer pela Medusa Box na FRP Tools da Autoplus Como é que vocês vão identificar que esse aparelho vai pedir conta Google? Tipo, você quer comprar um aparelho ali, rapaz, se der um reset e pedir a conta, será? Vai ser muito simples Vocês vão segurar o botão de menos, o botão de home e o botão de power Os três ao mesmo tempo Deixa eu remover essa capinha Vocês vão botar o celular em modo download, pessoal Segurar os três botões simultaneamente O botão de menos, o botão de home e o botão de power Pressiona os três, pronto Agora dá um clique para cima, no botão de volume mais Pronto, beleza? Eu não sei se a câmera vai focar Mas aqui, pessoal, está em OFF Tá vendo aqui, ó? FRP Lock, OFF Esse celular não vai pedir conta Google, beleza? Esse celular você pode resetar ele, que ele não vai pedir a conta do dono Agora, se tivesse ON, ele ia pedir Isso serve para qualquer modelo de aparelho comum Ou, perdão, qualquer modelo de aparelho Samsung Antes de você fazer o procedimento de rádio reset Você bota em modo download e olha se aqui em FRP Lock Ele está pedindo ON ou OFF Se tiver ON, é porque vai pedir Se tiver OFF, é porque não vai pedir, beleza? E se caso eu pedir, o que você vai fazer para remover na sua box Octopus FRP Toys Deixa eu ligar a box aqui Pronto, vamos iniciar a box aqui Vamos abrir Como é simples Deixa eu pausar aqui para conectar o cabo no aparelho Pronto, já conectei o cabo no aparelho Vamos aqui em Gerenciador de Dispositivo E vamos ver se o aparelho foi reconhecido Com cabo USB Aqui, ó Mode Tá vendo? Aqui a porta 24 e Mode Vamos voltar aqui Já está aqui a porta 24 Já será acionado o modelo E vamos aqui em Reset FRP da Load Mode Aperta IES Abre uma abrazinha aqui com o dedo do aparelho Aí, ok Ok O aparelho vai fazer o procedimento Deixa eu ver aqui, ó O aparelho reiniciou E pessoal, aqui o aparelho Aqui a box pede que você faça um hard reset do aparelho Pronto O aparelho vai iniciar Pessoal, você vai fazer um hard reset do aparelho E a conta Google está totalmente removida Lembrando que todo método de box Você tem que fazer um hard reset no aparelho depois Beleza? Se inscreva aí no canal Deixa aquele like Valeu Tchau Tchau